Olá queridos tudo bom com vocês e olha quem apareceu como viram hoje não será receita hoje vou mostrar alguns utensílios importantes em nossa cozinha e você que está chegando agora no receitas em casa aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vem comigo então vou começar pela balança um dos itens importantes em nossa cozinha na verdade nos ajuda a pesar as coisas com mais precisão essa aqui minha é bem simples é digital que é mais fácil olha quando eu comprei eu paguei bem barato acho que eu paguei 17 reais então tem coisas que vale a pena a gente tem na verdade então a balança é o primeiro item agora segundo item espátulas né é tudo de bom essas espátulas na verdade essa aqui é de silicone tá vendo são essenciais né para a gente fechar nas panelas é não riscam né é tudo de bom agora também tenho esses medidores aqui né aqui essa essa é xícara que é de 240 ml que eu tenho né então é uma xícara meia xícara um terço e um quarto gente ajuda muito mesmo é tudo de bom e são itens baratos gente está aqui na faixa até de três reais você encontra né então vale a pena investir né coisas simples mas que são muito úteis agora o famoso batedor o famoso fuê esse é o fuê o fuê ele é muito bom né para a gente bater massas mais leves e também ele é muito bom para ser usado quando a gente vai fazer cremes né creme de confeiteiro para fazer então é brigadeiros gente ele dá uma cremosidade que você não tem noção é tudo de bom usar esse fuê é tudo de bom é na faixa gente você encontra a partir até de seis reais um fuê vai depender muito também do modelo né esse daqui é com aro né de alumínio mas tem uns que são revestidos com silicone né tem de vários modelos hoje em dia para gente escolher né e por último também muito importante que são as colheres né dosadoras né que é muito prático também não é verdade aqui eu tenho olha colher de sopa colher de sobremesa colher de chá e colher de café muito bom gente eu acho que são itens essenciais todos muito simples né que não são caros da gente comprar né e que vale a pena a gente investir com esses itens em nossa cozinha né que qualquer receita não vai ter problema mais vai tá tudo medido tudo pesado bonitinho tudo muito cremoso né e não vamos perder nada e e espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui deixe seu like que ajuda bastante compartilhe com família e amigos um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau